Rá, se te peço mais um segundo Você me pede pra ir embora Se eu ficar, te juro Todas as vezes que fiquei no escuro Eu fingi que gostei, mas eu tentei E se você quiser me ver alguém Então me leva no jogo, yeah, yeah, yes Quem sabe eu posso até beijar E você vai gostar E vou gritar, vou gritar, vou gritar, vou gritar, vou gritar Vou gritar Vou gritar, vou gritar, vou gritar, vou gritar Vou gritar, vou gritar, vou gritar Vou gritar, vou gritar, vou gritar Vou gritar, vou gritar Vou gritar, vou gritar Quem sabe eu posso até chegar Ah, se eu te peço mais um segundo Você me pede pra ir embora, se eu ficar te juro Eu te peço mais um segundo